Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente Mirim, Efraim Caleb Mertens, e em seu nome, os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, o público aqui presente, e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, um bom dia. No dia 11 de abril, o 23º Batalhão de Infantaria de Blumenau estará fazendo 80 anos de criação. Então, hoje, eu estarei falando da importância e da valorização do 23º Batalhão de Infantaria. Criado em 1939 como o 32º Batalhão de Caçadores, a unidade vem cumprindo sua missão, ou seja, na defesa da pátria, na manutenção dos poderes constitucionais, na garantia da lei e da ordem. Bem, como exercendo o papel fundamental no apoio à defesa civil nas áreas afetadas pelas constantes enchentes e deslizamentos do Vale do Itajaí. O 32º Batalhão de Caçadores participou de importantes acontecimentos à vina nacional, destacando-se a contribuição com o contingente de 538 militares para a formação da Força Expedicionária Brasileira, que lutaram bravamente na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas na República Social Italiana para libertar o povo italiano, sendo que seis de seus valorosos soldados morreram nos campos de batalha. Por isso que devemos valorizar os nossos bravos heróis, que lutaram nos campos de batalha, pois lutaram pelas nossas famílias e pelo povo brasileiro. Em 1983, o 23º Batalhão de Fantaria participou ativamente, marcando sua história no apoio às vítimas da enchente de 1983, a qual teve a duração de 32 dias, do dia 5 de julho ao dia 5 de agosto, quando o rio Itajaiaçu atingiu a marca de 15,34 metros, no dia 9 de julho. Com a palavra em a parte, o vereador Mirim Gabriel Jankowski. Bem, vereador Matheus, eu parabenizo você por esse tema que é de extrema importância, que é sobre o Exército Brasileiro, pois esses nossos verdadeiros heróis da nação têm um papel muito importante. Então, acho de extrema importância que você traga esse tema aqui para essa casa, para a discussão. Obrigado pela parte, Gabriel. Continuando. Nesses 32 dias, os militares salvaram milhares de pessoas da enchente, enviando apoio médico, oferecendo abrigo, alimentos, entre outros, fazendo um ótimo trabalho. Infelizmente, hoje em dia, existem muitas pessoas que não conhecem a história linda do nosso batalhão de infantaria e ficam sentados na poltrona, mexendo no celular, só criticando, sem ao menos pesquisar a história linda do nosso 23º batalhão de infantaria, que desde 1939, vem fazendo um ótimo trabalho, ajudando nós cidadãos brumenauenses. Obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.